O atleta no corner vermelho para a próxima luta, Diego Marrom. O atleta no corner vermelho para a próxima. 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 Lembrando a todos que esta luta terá uma duração de 5 rounds de 3 minutos por 2 de distância. Luta profissional. O atleta no corner vermelho para a próxima. 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?